Chamam de bruxas todas as meninas de espírito livre, ousadas o bastante para serem autênticas, loucas o suficiente para se apaixonarem pela vida, corajosas a ponto de libertar os seus sentimentos, atrevidas jamais desistem de seus sonhos. Chamam de bruxas mulheres guerreiras, independentes que não se submetem. Chamam de bruxas, de loucas, de supersticiosas e imprudentes, todas aquelas mulheres que contemplam o universo e percebem a presença dos deuses em toda parte. Por isso, bruxas não constroem templos. O seu templo é a natureza, o céu estrelado, a lua que vigia e abençoa suas magias e a terra que lhe dá sustento. Chamam de bruxas mulheres que dançam na chuva, que saúdam o sol, conversam com a lua, que buscam a cura na natureza, que sentem o toque suave do vento em seu rosto, o frio da água em sua pele e celebra. Que se permite sentir cada um desses momentos e percebe que a magia está em tudo o que existe. E percebendo a sua essência, sacraliza toda a criação, demonstrando respeito e amor. Bruxa é aquela que vê a perfeição do universo, a beleza da vida e o amor que envolve toda a criação. Chamam de bruxas mulheres que percebem que fazem parte desse universo mágico e se conectam com o divino e com a natureza e despertam uma magia dentro de si mesmo. A bruxa é aquela que ama além do entendimento humano, que se envolve de corpo e alma com o universo que ela vive e é ao mesmo tempo. A magia é fruto do amor. A magia é fruto do amor, o amor que gera vidas, que nos lança na espiral da eternidade, onde nada se extingue. Mas acima de tudo, a bruxa é uma mulher, humana, que ama, que sente dor, que se cansa, que tem sonhos, que chora e sangra. A diferença é que ela nunca desiste. Nunca deixe de lutar pelos oprimidos, por aqueles que ama. Não se importa com o que as pessoas podem pensar sobre si, pois não busca aprovação e não tem medo de ficar sozinha. Pois ela sabe que não está sozinha, pois os deuses estão com ela o tempo todo. Pois os deuses estão com ela o tempo todo. que as pessoas podem pensar sobre si, ou não se importa com ela o tempo todo. Legenda Adriana Zanotto